Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha desse puro glamour aqui, gente Olha pra isso! Um cabelo maravilhoso, super sedoso, uma cor bafônica, porque vocês sempre estão dizendo Bárbara traz novidade, traz outras cores, traz outras cores de lace que não seja preto, preto, preto Então eu trouxe essa lace, olha só, essa lace ela tem uma cor magnífica, ela tem um balanço magnífico Ela é super cheia, ela, gente, ela é perfeita E a lace ela veio numa caixinha maravilhosa, eu achei muito bonita essa caixinha, olha, bem personalizada Olha que gracinha! E assim que você abre, veio aí o cabelo, né, a lace Ela veio bem embaladinha aqui nesse saquinho Veio elástico, duas toquinhas e um pente personalizado aí com o nome da loja, tá bom? Então falando um pouquinho sobre essa loja, é uma loja nova aqui no canal, uma parceira nova Primeira vez que eu tô fazendo resenha com eles, eu vi o site e tem muitas laces incríveis São super bonitas e um preço maravilhoso Lembrando sempre que o preço está em dólar, tá, gente? Pra vocês saberem o preço em real, eu nunca falo preço aqui porque é em dólar e o dólar vai mudando diariamente Então, pra você saber o valor, você multiplica o valor do dólar pelo preço em real no dia de hoje E assim você vai saber o preço da lace Olha só que perfeição de lace, gente Sabe aquele cabelo assim glamuroso que você costuma ver nas atrizes, nas famosas, nas modelos Pois é, gente, olha, agora você tem a oportunidade também de ter um cabelo assim Porque essa lace é de cabelo natural, como se estivesse mesmo saindo da sua cabeça E é um cabelo natural de extrema qualidade É um cabelo super sedoso, sério, vocês não tem noção de como ele é sedoso E olha o volume, que cheio, nossa, muito, muito, muito perfeito Eu quero mostrar a frente dela pra vocês porque ela tem uma frente muito perfeita Olha, toda essa frente aqui dela é o baby hair, tá? Então dá pra você cortar aqui o baby hair e deixar ele bem maravilhoso Eu vou mostrar pra vocês a frente dela Ela tem uma frente perfeita, perfeita Olha só como é a frente desse cabelo, gente Olha, não dá nem pra ver aonde que ela começa, aonde que termina E se eu passo aqui ainda um pouquinho de maquiagem, gente, vai ficar imperceptível Porque ela não dá pra perceber nada, 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 nada Olha que naturalidade Como ela é livre repartição, você pode jogar de um lado pro outro E ela vai ficar, e ela vai ficar aparentando como se estivesse saindo aí, olha Da sua cabeça Porque é muito, muito, muito natural Então vocês viram aí que a frente dela é bem natural Ela é livre repartição Dá pra vocês jogar pra todos os lados Com a maior facilidade Agora eu vou mostrar pra vocês um penteado nela Pra vocês verem como é que fica E é de cabelo humano, tá, gente? Humano, natural, como se estivesse mesmo saindo na minha cabeça Dá pra você tingir, dá pra você passar prancha Dá pra ir pra piscina, dá pra ir pra praia, cachoeira, rio, tudo, gente Ela tá super presa na minha cabeça Muito, muito, muito presa O que eu gostei nela foi que ela já veio com o elástico Muitas vezes as empresas mandam o elástico pra você costurar nela, né Então você coloca aqui um elastiquinho na parte de trás Aqui, olha, gente, um elástico como esse Que você prende, assim, costura aqui por dentro, né Nas extremidades E o cabelo não tem como sair, gente Você puxa e dificilmente sai da sua cabeça Olha, tô dando uns puxão e não sai Porque ele fica muito preso mesmo E aí, se você ainda quer colocar cola aqui na frente Aí sim que vai ficar ainda mais perfeito e mais natural Então agora eu vou mostrar pra vocês como ela chegou pra mim Como que ela é por dentro Então, como vocês podem ver, por dentro Ela tem dois pentes internos Um do lado esquerdo e do outro do lado direito E também tem esse elástico Aí é o elástico que eu tava falando Que ele já vem costurado Facilitando muito, muito, muito assim a nossa vida E agora eu vou mostrar pra vocês Um penteado bem legal pra fazer aqui nessa lace Olha, eu vou colocar ela aqui no meio Pra ver também como é que ela fica no meio Porque eu coloquei de um lado e coloquei de outro Mas não coloquei no meio E olha como ela fica Gente, isso é um glamour puro aqui Sério, eu tô me sentindo A própria Beyoncé, sabe? A própria Beyoncé Agora, como eu sempre gosto de fazer e mostrar pra vocês Vou fazer um penteado Penteado Vou fazer um coque Que é o que eu amo fazer em todas as laces Olha, aí eu vou fazer assim Um penteado assim, meia boca Mas só pra vocês verem mesmo Que dá pra utilizar ela Fazendo um coque Também dá pra utilizar Fazendo um rabo de cavalo Agora eu só ajusto aqui Na frente e dos lados Olha só pra isso, gente Que perfeição E olha que eu fiz assim Um coque assim, bem meia boca Mas olha como fica maravilhoso Como fica bem glamouroso Olha a parte de trás Pra vocês verem Olha que natural que fica E se ele fica esse coque assim, simples, né? Assim feito em dois minutos Imagina que você não pode fazer Deixando ela bem coladinha na cabeça, gente Fica um arraso total Um outro penteado que eu também gosto de fazer Que eu costumo fazer muito Em quase todas as laces É esse penteadozinho aqui Olha só Esse penteado assim Então olha só como é que fica Que lindo, que maravilhoso Eu amo esse penteado Ele é muito estilo Chloe Kardashian Porque ela que costuma utilizar O cabelo assim muitas vezes E todas as informações Como o preço dela A densidade O tamanho Tudo Eu vou deixar aqui abaixo Tá? Não só em inglês Como eu também vou colocar em português E só lembrando vocês Que tem 20% de desconto Utilizando o código Que eu vou deixar aqui na tela Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Dessa lace maravilhosa Se você gostou Se você utilizaria Se você acha essa lace Muito diva Deixa o seu joinha Deixa o seu comentário Eu vou amar saber O que vocês acharam Dessa lace Tá bom? Um super beijo enorme E até a próxima Tchau, tchau